Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan, é o negócio seguinte galera, estamos aqui com mais um retomada, mais uma missão do Simeon para ganhar aquela grana boa e essa aqui é complexa, essa aqui é bem complexa, estou com a mesma galera do último jogo, vamos jogar logo, estamos entrando ainda aqui no serviço e é o seguinte, nós temos que liberar um veículo, tem um veículo que está preso lá no meio da floresta, que está preso no meio da floresta, a parada lá e a gente tem que liberar, vamos tentar liberar isso aqui, eu acho que eu vou lá de, da última vez eu fui de carro, mas acho que eu vou de helicóptero, não, eu fui de helicóptero, eu já joguei essa aqui também, mas joguei porque eu estou farmando para poder comprar o cassino, eu joguei na live, você pode até, se a mim quando quiser, aparece nas minhas lives, aparece nas lives aí, me segue no twitter que você vai descobrir quando eu estou fazendo live, acho que é o jeito mais fácil, eu vou pedir aqui, entra aí, eu vou pedir aqui o meu helicóptero, eu tenho o helicóptero aqui, eu vou pedir aqui o meu helicóptero, eu não posso, eu acho que eles não deixam pegar o helicóptero, filhos da mãe, eles não deixam pegar o helicóptero nessa aqui, isso mesmo, não tem jeito galera, aqui a gente vai ter que ir na cara e na coragem mesmo, de carro até lá, caraca, o cara é muito ruim de roda, o pessoal do meu time aqui, agora eu vou tentar prender o helicóptero de qualquer jeito, também, vou tentar, foi mal, desculpa, acontece, vou pegar a highway aqui adianta, não sei agora, acho que sim, para cá, estou pegando a contramão, cacido, o cara é ruim de roda também, estou péssimo aqui nessa bagaça, pera aí, eu vou atravessar para lá de lá, pera, 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 e tchalelea, vamos lá, então ele não deixa, pediu o helicóptero aqui, que o Jair pediu o Pegasus aqui, vou chamar de novo o Pegasus aqui, porque se eu conseguisse esse helicóptero era muito mais rápido né, pera não moço, desculpa aí, sim, não tem cara, sem querer, acho que nessa highway a gente vai rapidinho aqui, bom, quando eu chegar lá galera, eu volto aqui com o vídeo para vocês gastarem tanto tempo aqui até chegar na missão, beleza, mas a volta não dá rito, a volta a gente vai monitorando aqui, chegamos aqui, e já tá rolando o TGT aqui, já tá rolando o TGT aqui, o Tchalm-1 com o outro, esportando, ardi o aço nele, caraca, é um cara aqui ó, pronto, toma! muito bem agora vamos tirar o carro dali para tirar o carro dali é bem simples vamos tirar esses carros todos da frente aqui tira esse primeiro de tudo agora vem aqui tira esse daqui tem um bando de carro na frente tira esse daqui vamos tirar tudo da frente isso pronto tira esse daqui da frente também pronto tem mais ninguém agora vamos tirar esse daqui da frente também tem que tirar geral da frente se não tirar esse daqui da frente não dá para sair com o carro com o caminhão lá tem aquele carro especial que está ali atrás essa que é a missão só que quando você tira o carro dali aí é o bicho aí o bicho pega vocês vão ver porque o bicho pega espera aí cara o cara está tentando tirar o carro dali ali pronto agora vai agora vai então vamos já foi então agora é que é o problema ele já sai na frente aquele carro ali a galera vai atirando nele ele tem nível chega uma hora que ele explode de tanto que a galera está atirando quer dizer se não for rápida então tem que ir de batedor nele para poder se eu conseguir se eu dirigir um um mongoloide caraca para de rodar cara é o peão do baú essa parada caraca meu carro não para de rodar não esse carro aqui é um peão quero dar cobertura para o meu companheiro lá não vou conseguir mas tudo bem o importante é que o cara conseguiu pegar e saiu fora o importante é que tirar os caras da estrada um já foi ficou para trás olha o outro aqui bandido também caraca mano deu um balacinho isso aqui os caras estão atrás ainda os caras de moto agora olha os caras eu deixo meu caminho aqui olha o carro da moto deixa ele passar passa da moto passa ai passa ai eu quero ver os caras estão muito nervosos pronto derrubei aquele ali pronto derrubei derrubei é mas aqui vem mais galhoia da frente esse cara está bem galhoia pode tirar a vontade eu estou de cura eita esse cara bateu com um pilhão aqui sai sai meu filho deixa eu rotinar esse cara aqui sai sai também você o que mais deixa eu ficar aqui porque aqui eu vou proteger o carro da galera então vai 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 vaza 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 e ele entrou no lugar errado burro pra cacete esse motorista ai importante importante é o dinheiro vou completar essa missão importante que vocês já viram como isso completa a missão essa missão aqui cara sem quatro pessoas é muito complicado ih eles foram pelo outro lado eu não perdi os caras eu acho que eles é que pegaram no lugar errado burros pra caraca não acho que eles quiseram despistar não não foram embora estão indo lá deixa eu virar aqui estão ali estão ali pronto vai entregar é ali é ali é ali show de bola mais uma missão concluída galera mas aqui essa missão é o seguinte sem quatro pessoas é muito difícil é isso espero que tenham gostado desse vídeo se gostou deixe o like viu como é que conclui essa missão só com quatro pessoas não tem jeito quanto ganhei só 36 pau cara pô bom trabalhão 36 pau levei 9 minutos pra completar a missão 8 minutos pô então é isso ai deixa seu like se inscreva no canal não esquece de compartilhar com os amigos um abraço até o próximo vídeo valeu fui tchau